A pergunta que não quer calar, o hipervarejo vale a pena? É confiável? É seguro? Como comprar no hipervarejo? Eu vou usar a plataforma Reclame aqui para trazer a nota para você. Vou trazer essa informação sobre Serasa, sobre sites falsos, para você não cair em golpes. Vou fazer verificação no site confiável.com, vou trazer o site oficial do hipervarejo e também, galera, vou trazer cupom de desconto somente para quem fica até o final do vídeo. E você, eu peço uma coisa, seja humilde, deixa o like, se inscreva no canal para dar aquela força. Esse conteúdo dá muito trabalho, muita pesquisa e eu conto com o seu apoio. Primeira coisa, pessoal, vou deixar o link na descrição do site oficial do hipervarejo, tá? No comentário fixado. Vou deixar o cupom de desconto também no QR Code para você e eu vou verificar esse site, galera. Primeira coisa, vou copiar o URL aqui e vou fazer a verificação. Por quê? Daqui a pouco eu vou te mostrar por quê. Fazendo a varredura completa aqui do hipervarejo, só esperar o carregamento, tá? Espere alguns segundos, tá fazendo a varredura. Esse é um site de verificação e tá aí, galera. Hipervarejo, LTDA, CNPJ. Segundo o Google, é um site confiável. Segundo o Reclame aqui, também. Tempo de registro, mais de 14 anos. Categoria, galera, popular no Brasil, muita gente utilizando. E tem os selos de validade aqui, né, galera? HTTPS SSL ativo. Trazendo uma segurança maior para a plataforma. Isso é muito legal, galera. Gostei muito disso aqui. Agora você vai lá no Reclame aqui pra gente ver, né, galera? Se o site todo mundo tá gostando. Bacana. O Reclame aqui é uma nota de 8 pontos, de 10. Isso aqui é muito legal, que várias pessoas que tiveram problema têm resolvido vários deles. Isso aqui eu acho fundamental, galera. Então, é uma empresa que tem tentado resolver os problemas. Pode ser que você tenha problemas, sim. Mas em 11 anos aqui, a gente vê que ela tem uma classificação legal. Muito interessante. Beleza? E a gente também, né... Por que eu fiz a verificação do link naquela hora? Porque, segundo o Serasa, tem muitos sites falsos. Eu não mostrei no início, deveria ter mostrado. Mas isso aqui é uma matéria importantíssima. Falando que vários sites estão sendo falsificados, copiados. Onde você coloca os seus dados de pagamento. Não recebe o produto. Pede seu dinheiro. Tem seu cartão clonado. Então, muito cuidado. Pra isso, eu já fiz a verificação pra você no site confiável. E o link tá na descrição, no QR Code. Ou no comentário fixado. Pra ajudar aí, galera. Beleza? Agora, pra quem ficou até o final, decidiu, viu o reclame aqui. Viu todas as dicas aqui. Achou interessante? Beleza, pessoal? Antes de você fazer a compra, você vai no site www.cupompromocional.com, tá? Você vai cair nesse site aqui e vai colocar Hiper. Hiper Varejo. Escreve aqui, ó. Hiper. Vai clicar aqui pra abrir. Ele vai cair nessa página. Nessa página aqui. Você vai clicar nesse botão. E ele vai te mandar pra página oficial dentro do Hiper Varejo. Evitando fraudes, assim. Vai te mandar pra página de cupons e de ofertas aqui. Que é muito legal. E se você voltar pro site, o cupom vai tá liberado ali. Inclusive, anota esse cupom aí pra você já ter um desconto de cara, galera. Já ajuda pra caramba, né? Qualquer desconto é bem-vindo. É o cupom realmente bem-vindo, tá? Você clica aqui e ir pra loja. Bacana? Você vai cair nesse site aqui oficial, né? Se você comprar aqui, ó. 10% de desconto no boleto. Olha aqui, galera. Tem um desconto bom aqui. Vale a pena. Entrega no Brasil tudo. E divide até 10 vezes sem juros. Tá aí, galera. A dica de hoje. Só te peço uma coisa. Deixa o like. Se inscreva no canal. Pra dar aquela força. Meu, muito obrigado. Até a próxima. O que, galera? Fui.